Não. Mas vais para o outro lado? O outro lado. Já moro no outro lado. Pois, exatamente. O que é o outro lado? O outro lado para mim? É como eu. Já estamos. Já estamos no outro lado agora. Agora é que é perigosíssimo. Já estamos em dentro? Agora é que tudo o que nós dissermos pode ser usado contra nós. Ok, ok. Vai ser perigosíssimo. Everything you say can and will be used against you in the court of law. Ora bem, quem é que eu tenho aqui? É fumar um gandaix. Pás, esconde isso, esconde. Não nos pagam. Carolina, eu ia dizer deslandes, como toda a gente diz. Verdade. Mas na realidade tu és de Llande. De Llande. Ninguém te chama assim. Não, ninguém. Nem mesmo a minha família ninguém usa esse nome. É francês, portanto. É francês, portanto. Mas eu não falo francês. O meu avô já não fala mal, acho eu. O meu bisavô não o conheci, mas também não era francês, portanto tem estado lá de ser lá... Essa cena foi mesmo... É, é, é. Dos primórdios. Já fizeste árvore? Não, nunca fiz. Já fizeste árvore? Já fizeste árvore. Não, se já foste pesquisar onde é que vem, porque é fácil pesquisar, não é? Não, acho que é uma terra mesmo que tem este nome, em França. Pá, e nunca teve esta curiosidade de ir lá? Nem sabes onde é que fica? Não. Ana, procura. De Llande, em França. Pá, tem que aparecer a terra. Ai, meu Deus. Eu quero conhecer a terra. Eu quero ir lá tocar. Eu quero ir lá tocar. Será que a malta de Llande sabe que em Portugal... Eu tenho que dizer isto já. Eu curto bem a tua vibe. Acho-te uma mulher extraordinária. És maluca beleza na verdadeira acessão da palavra, porque o que tu fazes é muito belo. Eu quase me emociono a falar de ti, sabes? Porque tu és mesmo muito talentosa. Muito obrigada. E és maluca, beleza, porque és uma mulher com... és uma guerrilheira e uma guerreira que merece todo o meu respeito e admiração. E já lá, vamos falar sobre as causas que tu defendes e como te dás muitas vezes à morte. Porra, palavra mais feia, que te dás à morte. Dá-me a morte no sentido em que... Em que dá-se o... Cá vai mais uma frase. Dá-se o peito às balas. E pronto, mas já lá vamos. Então, onde é que fica De Llande, em França? Ah, e alguma coisa? Ana. Vamos lá ver. Quer ver que não é terra nenhuma? Estava aqui à procura. Peraí, como é que eu... Ah, peraí, queria aqui, no Maps. Epá, eu não descansava enquanto não descobri se onde é que ficava De Llande, em França. Não, mas olha, mas tens mesmo que escrever De Llandes. Pois, exato. Ah, mas sim, não é De Llande, oh, 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 Ana. Desculpem, desculpem, já está mal. Aqui? Rio de Llande. Rio de Llande. Será, será que é isso? Pois já há de ser isso. Rio de Llande. Pronto, Rio de Llande. Rio quer dizer o quê? Sei lá eu. De Llande deve ser terra, será De Llande? Ai, sim, provavelmente. Olha, pronto, ficou tudo a ver. Epá, mas é isto, um dia tens que tocar, tens que ir a esta rua. A esta rua que está aqui, é mesmo esta rua. A minha rua, no fundo. A tua rua, e depois és aqui qualquer coisa. Dizer que sou a maior da minha rua. Exato, és a maior da tua rua. Carolina, deixa-me dizer-te que vi hoje, pela segunda vez, o videoclipo que foi lançado na sexta-feira, com o Carlão, tu queres uma mulher... Epá, e mais um sucesso, já está nas trendes, não é? Um videoclipo em que te vejo, chamado Precipícios, onde te vejo a ti e ao Carlão, Carlão, bad boy, maluco, conduziu uma moto sem... Incrível, crush de todas as pessoas da minha geração. Bad boy, bad boy, bad boy. Isto para ti foi uma cena que tu tinhas cheque, um dia tinhas que fazer aquele cheque, não é? Andar de moto com o Carlão. Eu pensei assim, eu estou a andar de moto com o Carlão, agarrado ao Carlão, com ele a fumar um cigarro, a ir-me tocar a um bar de metal, não consegui imaginar uma coisa melhor. Isto é o sonho teu aos 15 anos. Completamente. Foi isto que sonhaste aos 15 anos. Está a ser um sucesso, vejo um videoclipo, tu avisas logo que, atenção, estão ali uns comportamentos que não são... Fala um bocadinho sobre o conceito deste vídeo e como é que poderia ser eventualmente mal interpretado. Olha, eu vou-te explicar. Eu acho que quando tu lanças um disco, que é um sucesso, e o Casa, que eu lancei em 2018, foi o meu primeiro disco que efetivamente funcionou, as pessoas criam uma expectativa de que tu vais sempre repetir aquela fórmula. Porque a verdade é que em Portugal tu ainda não tens tanto aquela coisa dos artistas se reinventarem. Há uma abertura muito maior para um artista de fora mudar a sonoridade da música do que cá. Ok, reinventou-se, bravo. Reinventou-se, é um disco novo, é uma sonoridade nova. Cá as pessoas carimbam-te e criam uma expectativa. E eu fiquei um bocado a miúda das baladas. Lancei a vida toda, lancei o avião de papel, depois fui por um triz e as pessoas ficaram um bocado com a coisa da miúda das baladas. Acho que também tem um bocadinho a ver com o timbre da minha voz. Mas, efetivamente, eu acho que quando tu compões as tuas canções, a música vai acompanhando um bocado as fases diferentes da tua vida, do teu crescimento, do que te vai acontecendo, das coisas que tu te vais apercebendo. E com mulher, eu já mudei um bocadinho de sonoridade, que eu não me importo, e fiz uma curta-metragem que fala de muita coisa, mas o assunto principal é a violência doméstica e mudei completamente a minha sonoridade ao longo do Mulher e agora eu digo que este é o disco do divórcio. A separação, não é? É, completamente. Eu tive vontade de escrever sobre outras coisas, tive vontade de escrever sobre outro lado do amor e tive vontade também de entrar, desde o Mulher, numa onda mais cinematográfica nos videoclipes. Eu sinto que cá há muito medo. O videoclipe ainda é visto como uma coisa muito literal, que é, não, o artista que está ali é a pessoa, não, tu tens que saber entrar em personagem, eu acho que essa é a parte divertida dos vídeos, é tu saber criar uma narrativa e de repente tu és outra pessoa e com o caos eu quis fazer isso, quem realizou foi o Carlos Marta, que é muito meu amigo e eu acho que isso também ajuda e é completamente chanfrado, tu dás-lhe uma ideia maluca e ele dá-te 10 ideias completamente doidas. A ideia de partires um carro lá bastonada. Foi dele, foi dele. Foi dele e... Que é muito difícil partir coisas com bastão. Muito difícil, eu fiquei toda partida no dia a seguir, mas é muito libertadora. Pois é, eu me imagino, isto deve ser altamente libertador. É muito libertador. Olha, eu estou-te contentinha. Completamente. E dá-te vontade, sabes quando tu tens uma discussão com uma pessoa há não sei quanto tempo e depois estás no banho a lavar a cabeça e estás a pensar, devia ter dito aquilo. Não, eu devia ter respondido aquilo, eu devia ter dito não sei o quê. Quando estás a partir um carro todo, tu tens vontade de ligar à pessoa e dizer, olha, aquela discussão que nós tivemos em 2015. Não, mas foi muito fixe. E tenho gostado disto, de sair um bocado da minha zona de conforto, mas sempre deixando explícito de que isto é acting, isto não sou eu. Eu não parto carros com taxas de beisebol. Mas tu não devias ter que explicar-me, a que altura é esta, que momento é este em que nós temos que explicar tudo. Mas, sabes o quê? Eu acho que não perdes nada em ser explícito na tua intenção. Não dás margem para dúvida, como tu sabes, e já falámos sobre isto, eu sou muitas vezes mal interpretada e muitas vezes aquilo que eu faço é descontextualizado e é mais importante a polémica do que a obra. Sim. E eu sabia que se eu não fizesse um disclaimer, primeiro eu não quero que nenhum miúdo ou miúdo a ver o videoclipo pense... Olha, eu vi a Carolina a partir um coiso, também vou partir. Sim, ou pense... Ou pense... Exatamente, ou pense que eu estou a instigar ao consumo das drogas ou às relações tóxicas ou aos comportamentos violentos. Nós também fazemos um pacto de sangue e não sei o quê. Eu queria que as pessoas vissem isto como tu estás a ver um filme, não é? Sim. Não é porque tu não estás a ver o Titanic, não é porque vês o Titanic que te vais a mandar para um barco contra um iceberg. Claro, claro. É uma coisa de uma experiência de estares a assistir a uma obra e quis mesmo fazer esse disclaimer para não só não instigar a esse tipo de comportamentos e contextualizar as pessoas, mas também porque eu estou muito cansada desta coisa de pegarem nas coisas que eu faço e quererem fazer manchete e depois está-se tudo a cagar para a música. Sim. Eu sou a compositora, sou a intérprete e trabalho muito e esforço muito para deixar um legado e sinto que isso é uma tendência que acontece muito com as mulheres. Vão sempre arranjar outro assunto que acham que interessa mais às pessoas ou a roupa que eu vesti ou se eu estou a beijar um gajo no videoclipo ou não ou se eu estou a partir um carro ou será que esta canção é autobiográfica? Porque se fosse o Carlão a partir o carro as pessoas não iam perguntar. E fazem sempre isso. Tipo eu lancei o vai lá e fizeram uma montagem com os meus ex-namorados e dizer para quem será que a Carolina Deslantes escreveu vai lá e fazem uma montagem. Não é nem o que pensei. Quem é que fez isso? Pois não faço ideia. Uma revista? Não faço ideia. Não. Para aí. Para aí. Foi o meu pai que me mandou com emojis a chorar a rir. Não, nós já nos rimos. Eu tenho tudo bloqueado no meu Instagram, sabes? Eu não vejo. Só quando o meu pai me manda. Tudo. Correios da manhã, as novas gentes, vídeos, flashes. Está tudo bloqueado no meu Instagram. Não falo com ninguém exatamente por isso porque, bueno, faz muita confusão. Eu percebo que o clickbait é uma cena hoje em dia, entendo perfeitamente, mas acho que hoje em dia onde tu te defines é não há trend nenhuma que possa corromper a minha integridade. E acho que isso, tanto eu como artista no meu trabalho, como os jornalistas no trabalho deles, acho que não pode valer tudo. E é o que eu digo sempre, eu não falo e não me permito que, ah, vão ver o teu Instagram por outras contas, que se esforcem para ir ao meu Instagram. Com aquela porcaria daquela página, não vão ver. E eu não falo também porque é o que eu digo. Eu digo-lhes muitas vezes, vocês hoje estão a fazer um artigo a dizer, Carolina Deslândes anuncia Altice Arena, e amanhã estou a fazer um artigo descontextualizado. Olha, vou-te dar um exemplo. Eu e o Cardão lançamos um single. Primeira notícia que sai. Carolina Deslândes e Cardão estão juntos. Eu penso. No título. No título. Eu penso assim. Mas porquê que há uma necessidade de... De instalar a dúvida e o rumor, não é? Mas isto é reflexo do país que nós temos, porque a cultura por si só nunca parece ser relevante o suficiente para causar interesse. Então tu tens que ter alguma coisa associada. Ou uma dinâmica romântica, ou esta canção é autobiográfica e é a mandar ódio para alguém, ou é... E não é. É arte pela arte. Só que a arte pela arte parece que não é assim tão interessante. Isso não é um exclusivo português. Isto é um dial, isto é uma... É a natureza humana. Não é exclusivo português, só que o que acontece é que eu acho que nos outros sítios a indústria é maior. Certo. E então tu tens os meios de comunicação que fazem isso, mas depois também tens outros. Tens muito mais programas em que tu tens música ao vivo, tens muito mais programas em que tu tens dinâmicas, depois intérpretes a cantar outras coisas e a desafiá-los e não sei o quê. Há mais dinheiro, há mais pessoas, há mais público. E então o underground, a cena que não é a revista cor-de-rosa chapa 3, também tem muita relevância e muita seriedade. E cá também por falta de meios e por falta de uma data de coisas não tens tanto. E então eu sinto que isso ocupa o espaço todo. Essa barca, essa barca tudo. Completamente. Percebo-te. Até que ponto, Carolina, é que tu assumes o meia-culpa, eu já vou explorar isto, eu tenho que explorar isto, porque eu quero saber se tu já eras uma miúda que reivindicavas de causas ou se o facto de tu te tornares, entretanto, de um momento para o outro figura pública e com isso vem a responsabilidade, se tu abraçaste essa responsabilidade, ok, vou aqui abraçar causas, vou ser cara e voz de determinadas causas e tu sabes que isso depois, à margem da tua carreira enquanto artista, sem temor de isso ser prejudicial, porque muitas vezes há malta que não gosta da música da Carolina Deslandes porque não gosta do que a Carolina Deslandes diz quando não está a cantar. Claro. E às vezes também pode acontecer o contrário, há muita gente que gosta muito daquilo que tu cantas porque também gosta, se identifica, não, e que se identifica contigo, não é? Tu já eras uma miúda que reivindicava e que ia à luta? Olha, eu sempre fui assim, os meus pais têm histórias muito engraçadas, sempre, sempre, sempre fui assim, todos os mutins que começavam na minha escola de isto não é justo, nada de violência, era eu a começar, sempre, o isto não é justo, aquela coisa do, mas porquê que isto é assim? Ah, porque não se quer, mas então porquê que não se faz, não sei, oh Carolina, porque não dá, mas não dá, porquê? Tem que haver alguém que consiga mudar isto, seja o que for. Eu acho que o que me despertou para isso, desde muito nova, eu venho de uma família muito betinha e eu gostava muito de música e sou a única música na minha família e o que eu mais gostava... Havia preconceito de ser uma artista ou não? Não, não, os meus pais tinham muito medo porque eu acho que o medo, principalmente quando és pai e tu sabes, é uma forma de amor. Claro. E às vezes precisas-te tornar adulto para perceber essa ligação, que o medo é mesmo uma forma de proteção, tu não só não queres que os teus filhos sofram e queres precavê-los desse sofrimento e claro que o mundo artístico em Portugal, então quando eu comecei, era uma coisa, praticamente não só via música portuguesa e era uma coisa quase irreal. Tens noção que foste também uma das precursoras e das responsáveis por isto ter mudado, mas pronto, mas já lá vamos, já lá vamos. Agradeço-te a elogio. A única música na família. A única música na família e entretanto eu comecei a ouvir rap, era o meu fascínio. O que é que tu ouvias? The Weasel? The Weasel, Sam, Chegue, Regula, Sir Scratch, Bob the Rage, ouvia tudo, na verdade, eu era Nigga Poison, tudo o que... A Betinha a curtir... Adorava. E comecei a gravar referões e comecei a... na altura havia uma banda que eram os TWA e o primeiro G que é o Jorginho... Eu acho que eu ouvi o TWA. Ouviste o TWA? Eu acho que eu ouvi o TWA. E fizeste tudo muito bem. E tu fizeste alguns referões para eles? O Jorginho e o Beleza, por acaso, o Zé, começaram-me a chamar para gravar referões e o Jorginho tinha um estúdio em casa dele na Arrentela onde começou a mostrar a coisa dos beats, do olha, isto é um instrumental e tu tens aqui este microfone e podes gravar o que tu quiseres aqui em cima. E eu comecei-me a fascinar pela cena do rap, de tu poderes dizer as coisas sem cerimónia, pela coisa do freestyle de estar um instrumental e tu naquele momento teres de criar uma coisa em cima de um instrumental e isso apaixonou-me completamente. E isso fez-me estar em contato com pessoas que eu sentia que não tinham os mesmos privilégios que eu e começar a sentir que isto não é justo. Pessoas que veem polícia a passar e já se estão a endireitar e não estás a fazer nada de mal, estás com um grupo de pessoas a conversar na rua, mas já estás a sentir que não podes estar a ocupar aquele espaço. Tu assististe a isso? Sim. Quando estavas com... Sim, por acaso nunca falei disso. E para a esquadra, N vezes por razão. Tu foste à esquadra? Muitas vezes e sem razão nenhuma. E eras a única branca no meio de negros? Muitas vezes, algumas vezes, mas e isso é real, estás a perceber, e eu sinto que isso me despertou para uma coisa, não é só estares à distância a ver e não é só, é tu estares com pessoas à tua volta e estares a pensar, tu és cidadão deste país, tu trabalhas e tens direito, tanto como eu, loirinha e branquinha, a estar aqui à conversa com quem quer que seja, tens direito, não tens que ser revistado porque não fizeste nada de mal e isso começou-me a alertar para outro tipo de coisas. Depois também, não é segredo para ninguém que o meu pai é toxicodependente em recuperação, está a limpar oito anos, o meu pai, o maior orgulho da nossa família, mas eu também sofri muito com essa discriminação e com a falta de informação que havia sobre esse assunto e então houve uma data de circunstâncias na minha vida que me alertaram para que efetivamente não somos todos iguais e não somos todos tratados de maneira igual. E à medida que eu me fui tornando mais conhecida, a única sensação que eu tive, diferente da que tinha quando era mais miúda, era, agora há mais gente a ouvir-me e se há mais gente a ouvir-me, há coisas que eu tenho para dizer e que já tinha para dizer na verdade. Agora digo com outra maturidade, nem sempre com toda a maturidade do mundo, porque eu peco exatamente por isso, porque eu não sou a pessoa mais cuidadosa. Quando dizes falta de maturidade, és impulsiva naquilo que escreves? Não medes as consequências? Ou as leituras diferentes que podem ter daquilo que dizes? Eu acho que quando tu falas para o público, tens de ter algum cuidado na tua retórica e tens de deixar as coisas claras. Não podes achar que estás a falar com um amigo teu num café, em que estás completamente isento de cerimónia, porque a pessoa conhece-te, conhece o teu background e não te vai interpretar mal. Eu acho que a interpretação também vem do conhecimento que tu tens do outro. E muitas vezes eu estou a falar e disparo a falar como se estivesse a falar com pessoas que me conhecem da vida toda e não... Da vida toda! Que me conhecem da vida toda e sei que estou a ser mal interpretada. Mas também já aprendi a definir a linha de quem te quiser interpretar mal e quem quiser ver uma má intenção, vai ver. Sempre. Vai ver. Vai ver sempre. E eu não posso viver apavorada com... Ai não, que eu ainda vou dizer isto e vão achar aquilo, ou que eu ainda vou dizer isto e vou... Eu vou dizer. E vai haver gente que vai concordar e vai haver gente que vai discordar. Sim, mas quando tu dizes, permite-me aqui explorar isto. Vai, vai. Porque eu devo dizer que eu nunca tive essa coragem e é por isso que eu te admiro. Devo dizer, houve uma altura na minha vida, eu já fui um gajo muito conhecido, tipo... Tipo, cara de uma geração, estás a ver há 20 anos quando eu comecei a fazer televisão. Tu és um gajo muito conhecido. Sim, mas já não sou... Agora há outros heróis, não é? Eu já fui uma espécie de herói de uma geração, não é? Não sei se tens... Desculpem lá estar-me aqui a pôr em bicos de pés, mas sim, pá, eu era... Quando apresentei o curto-circuito, na altura eu estava... Era uma trend, não é? Sim, 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 sim. O Rui Unas do curto-circuito. E eu senti-me sempre... Esse cara não tinha nada para dizer, também é verdade. Não acredito. Temos sempre qualquer coisa para dizer. Claro. Mas não tinha nada que eu sentisse que eu fosse de tal forma convicto e firme ao ponto, Ok, vou embarcar nesta luta, vou defender esta causa. Também, a altura era outra, que não havia também uma reação como hoje já. Tu hoje pões qualquer coisa no teu Instagram e imediatamente tens respostas, não é? Comunicação muito mais direta. Comunicação direta, não é? Sim, sim. E reativa. Naquela altura, não. Portanto, eu nunca sentia-se ímpeto, mas também me faltou essa coragem, devo-te dizer. Portanto, é por isso que te admiro. Porque é preciso ter ali uma... Hoje tens armaduras que não tinhas seguramente, quando... No início, se calhar não estava à espera dessa resposta, não é? Se calhar, provavelmente, tu respondias a cada resposta que te davam ou não. Nunca respondeste. Não, respondo. Ainda respondes? Ainda hoje. Ainda te chateias com as reações das tuas... Ainda no outro dia. Imagina, eu acho que... Não é porque tu seres figura pública que és toda a gente. As pessoas têm que saber distinguir isso. E, no meu caso, o ser conhecido é uma consequência do meu trabalho. Certo. Não foi o objetivo da minha vida. E a única coisa que eu faço é tornar esse ser conhecido transversal a vários assuntos. Mas eu não sou de toda a gente. E, portanto, eu não sou uma coisa que está na parede, um quadro, que toda a gente tem opinião, toda a gente mexe, toda a gente toca e eu não vou ter reação. Eu tenho reação. E acho bem que eu tenha reação. Mas isso não te provoca ansiedade, frustração, raiva, desnecessária? É sim. Vou-te estar a mentir e dizer, não, olha, eu estou sempre super calma. Eu não acho que seja desnecessária porque eu acho que sei controlar todos os meus impulsos negativos. Ou seja, tudo o que me leva para um lugar que eu sinto que é de desgoverno e de estou a ficar ofendida ou estou a ficar raivosa, eu mando-me cá para baixo outra vez e eu sei me focar. Não sempre em todas as situações, mas na grande maioria. Eu acho é que se vêm falar dos meus filhos, por exemplo, ou se vêm chamar-me qualquer coisa que eu não admito, eu tenho o direito a dizer que não admito. Mesmo. Indiscutivelmente. Eu não estou por isto em causa. Olha, no outro dia... Para quê? Para descarga-te consciente. Vou-te dar um exemplo. No outro dia, eu normalmente aos domingos tiro assim uma hora em que vou à pasta das mensagens das pessoas que eu não sigo e fico a responder no Instagram. E no outro dia uma mulher manda-me uma mensagem e diz assim, vê lá se já mudaste, como é que é? Já deves ter mudado de namorado, é um desequilíbrio que não tem explicação e é nestes casos que se vê que os famosos estão acima da lei, a segurança social já devia ter tirado a guarda dessas crianças há muito tempo. Era uma Rita. E tu vós responder, Carolina? Eu respondi porque a Rita... Não! Errado! Errado não! Não! Respondi e disse, Rita, faz-me um grande a favor. Vai pó! E a Rita disse, o quê, suordinária? Ah, tu respondes assim! E ela assim, o quê, suordinária? Vou mandar um print às revistas. Eu estou, espera aí que eu ajuto. Vai pó! Vai pó! Vai pó! E encapo-se-loque, que assim vai ter mais efeito. Beijinhos, Rita! E eu nem disse. Pá! Porque era o que me faltava. Não houve... Atenção! Eu gostava de ter coragem. Vou-te dizer. Digo-te isto a verdade. É libertador! Eu gostava de ter a tua coragem. É libertador. Muitas vezes me apetece mandar pessoas para o caralho. Muitas vezes. Mas ouve. O direito de mandar à merda é um direito que é teu. Claro, claro, claro. É um direito que é teu. E as pessoas ficam chocadas com o... Ah, que mal-lhe tocada. Mas é pior eu mandar-te para o caralho do que tu dizes-me que a segurança social já me devia ter tirado a guarda dos meus filhos. Mas tu estás maluca. Mas o que é isto? É domingo que vou comer a minha porrada. Estou-me a mandar pessoas para o caralho agora. Eu estou porque agora deixo-me aqui uma força. Porque eu tenho que mandar-te as pessoas que eu não respondo. Eu muitas vezes... Isto não é... Isto é mesmo... É como te digo, muitas vezes apetece-me. Claro que tu o faz aí de forma privada, não é? Tu raramente tu fazes... Sim, sim. Não, não, não. Em público, sou um bocadinho mais público. Ainda há limites, não é? Ainda há limites. Mas depois eu pergunto, mas para quê? Para quê? É por isso que eu defendo e nem sequer perco o tempo a responder. E muitas vezes quando eu começo a ler, ou para onde é que isto vai? Nem leio o resto. Estás a ver? Portanto, eu já não dou aso, nem sequer alimento. As coisas que eu respondo publicamente é quando eu acho, ou que o comentário vem com uma grande dose de desinformação, mesmo relativamente a assímodos clínicos, por exemplo, quando a malta se arranca a falar do meu corpo e da minha saúde, tipo que me fizeram análises, sabes? É uma coisa que me dá uma vontade de rir. Que sabem os teus níveis de costralho. Tu tens de ter cuidado com a tua saúde. Mas o que és tu? Mas que conversa é esta, men? E é uma coisa que as pessoas estão a dizer que tu tens de ter cuidado com a tua saúde, mas não estão a contemplar a tua saúde mental, porque estão a ofender. A achar que isso de alguma forma vai ajudar na tua saúde, não consigo perceber. E eu aí gosto de... Porque acho que é desinformação, mesmo relativamente... Eu tinha acabado de ter o meu terceiro filho e uma pessoa na televisão disse Ah, ela tem que ir para o ginásio e tem não sei o quê. Tu não vais para o ginásio 15 dias depois de fazeres uma cesariana. E eu aí acho importante impor-me publicamente. E depois também, aquilo que deu mais raia, é sempre que eu respondo ao André Ventura e que a malta diz, ah, não deves responder porque não podes dar palco, porque não podes não sei o quê. E eu aqui, lamento, mas esta é a minha opinião. Nós temos que saber olhar para o resto do mundo e temos que saber quando estamos em perigo e quando a nossa liberdade está em perigo. E tu estás a ver um crescimento da extrema-direita brutal no mundo inteiro e não é fingir que não existe que tu vais resolver o problema. Não é mesmo. Tu tens de responder. E porque principalmente pessoas desse tipo e com comentários xenófobos e misógenos e a dizer coisas... Uma vez eu pus um vídeo no Instagram e ele fez uma cena no Twitter, eu não tenho Twitter, mas chegou-me a dizer, oh Carolina, agora faz lá este vídeo mas com ar de que não fumou uma ganza. É que ele responde, quer dizer, ele... Ele não responde, ele inicia. É sempre ele que inicia. Por conta do respeito, tenho mais o que fazer. Mas eu acho importante responder porque quando tu começas a normalizar que uma pessoa que tem um lugar no Parlamento deste país... A partir do momento em que tu normalizas um tipo de vocabulário, em que tu normalizas um ataque gratuito, em que tu normalizas uma forma de se dirigir às mulheres, tu estás a ser conivente com esse tipo de comportamento e eu recuso-me mesmo. E se algum dia isso tomar proporções gigantes no nosso país, que eu rezo que não, eu quero estar tranquila na minha consciência e a pensar, eu fiz aquilo que podia. Sim, mas repara. Deixa-me aqui contrapor, de alguma maneira. Vai, vai. Tu nunca vais mudar a opinião deles, tens noção. Não é porque a Carolina Deslandes disse isto e isto e isto. Ah, de facto, hum, estava aqui com os pensamentos racistas. Ela fez-me ver que, de facto, eu tenho preconceito e sou racista ou sou misógeno, o que for. Tu não vais... Tu só estás a dar mais palco para eles, entretanto, atuarem. Entendes? Porque tu és um palco, não é? Eu não acho... As tuas plataformas são um palco. Eu não acho que eu vá mudar a mentalidade deles. No entanto, eu tenho noção das gerações que me seguem e muitas vezes a geração dos, sei lá, 16 aos 26 não é assim tão informada politicamente e acredito que isso vai informar um bocadinho, porque estou longe de ser uma expert no assunto, mas há uma coisa que eu sei que é, olhando para a história, tu sabes que quando há uma grande crise económica, quando as pessoas se sentem injustiçadas e bem, porque tu descontas do teu ordenado uma parte que é para te salvaguardar, para cuidares do Estado e para o Estado cuidar de ti, e isso não acontece, acontece de forma muito discrepante, aquilo que tu dás para aquilo que tu recebes é muito discrepante e é normal que as pessoas estejam zangadas e legítimo. Existe alguém que vem criar manobras de distração e dizer, não, não, que isto a culpa é dos imigrantes, que isto a culpa é da comunidade cigana, que isto a culpa é do não sei o quê, e criar aqui esta coisa do vem roubar o nosso trabalho e do estão aqui a viver de subsídios e do estão não sei o quê, e isto para pessoas que não estão efetivamente informadas e que estão zangadas, isto é um consolo, porque isto dá-te a ideia de que a solução é muito rápida, e acima de tudo está a desresponsabilizar quem efetivamente é eleito para governar, que a culpa é sempre de alguém ou desta comunidade ou daquela comunidade, e o que é que acontece? Destrais as pessoas, crias ainda mais conflito numa altura em que para mim isso já não faz sentido nenhum, porque nós temos é que aprender a respeitar-nos e temos que aprender uma coisa que para mim é básica, e lá está e que vem dessa altura que eu te disse em que eu comecei a cantar, tu nunca vais fazer com que uma pessoa que é altamente marginalizada sinta que faz parte e que tem de cumprir com o mesmo que tu tens de cumprir, tu entendes o que eu te estou a dizer? Porque tu estás a limitar o futuro da pessoa à cabeça, tu estás a limitar os sonhos, estás a limitar os horizontes, estás a marginalizar, e eu acho que isso é importante ser falado, eu não acho que eu possa deixar passar que um político neste país esteja num programa de televisão a dizer porque a Carolina Deslândes é o reflexo de tudo o que está mal com esta geração. Ele disse literalmente isso? Disse e disse que eu me expunha fisicamente e que mostrava o meu corpo no Instagram de forma desagradável. Ele disse isso? Disse. E eu acho que eu tenho de poder responder a isso e dizer que, primeiro, não há homem nenhum que possa dizer como é que eu devo ou posso mostrar o meu corpo. Ponto final parágrafo. Não é um assunto que é dele. Segundo, desagradável, discordo. Terceiro, não é como se eu estivesse num date com ele, não é obrigado. Eras capaz de conversar com ele. Eu sou capaz de conversar com toda a gente. Agora, como tu me dizes essa questão de eu sei que não vou mudar a mentalidade, eu tenho perfeita consciência que não iria conversar com ele para mudar a mentalidade. Mas, se calhar, conversaria com ele para o expor a alguns argumentos que eu acho que são... Falaciosos? E falíveis. E falíveis. Sim, certamente. Vamos deixar assim respirar? Vamos ver o teu Instagram. Olha o teu Instagram. Olha o teu expor. Olha o teu expor. Olha o teu expor. Olha lá expor-se. Olha lá expor-se. Aí está o Dino. Olha, também uma recente... Não diria polémica. Foi uma situação em que o Dino sinalizou, não é? Registou. Chateou-te isto, não foi? Sabe-se lá aquilo que aconteceu antes e depois. Se bem que eu ainda vou ser advogado do diabo, do senhor taxista. Então, bora. Óbvio que nada legitima, nada justifica nenhum tipo de racismo. Nada. Nada justifica, repito, nada justifica, nada legitima. Mas pode explicar. Há coisas que se explicam, não é? Porquê é que aquele senhor se recusou a levar o Dino, uma pessoa negra, para a Amadora, não é? Que tem todo o preconceito que ainda hoje graça, não é? Hoje por acaso passei pela Amadora. Fui lá deixar alguém na Amadora, não é Ana? É verdade. Já pensaste nisso? O que é que leva um... É um velho taxista racista, mas aquele é um senhor que trabalha e que... Honestamente, vamos assumir que sim. E que provavelmente também lida com o preconceito que existe relativamente aos taxistas, à segurança das mulheres nos transportes e que provavelmente também não gosta. Exato. Pronto. O que é que eu acho disso? Eu acho que o segredo das coisas é a comunicação. E eu acho que se tu efetivamente não estás a transportar uma pessoa por medo da zona para onde a vais levar e se já tiveste alguma experiência e se tu não queres ofender aquela pessoa, tu tens de contextualizá-la. Explicas. E o que não faz com que aquela pessoa tenha que aceitar, porque aquela pessoa também tem o passado dela, também já foi marginalizada, também está cansada da repetição do padrão do, ah, contigo não, ah, não quero, ou é a zona problemática, ou é porque és preto, ou é porque isto acontece constantemente. Portanto, nós vimos todos com bagagem e quando vamos ao encontro uns dos outros, cada um tem os seus traumas e cada um tem as suas razões. naturalmente que uma pessoa branca nunca se vai poder comparar a uma pessoa negra por uma questão histórica e por uma questão factual e a única coisa que eu acho é todo o comportamento foi triste e todo o comportamento foi, não só altamente racista, como aquilo que causa na pessoa, é aquilo que o Dino disse, que é, eu filmei aquilo porque eu recuso-me a voltar a comer e calar. Eu recuso-me. Eu era sempre essa pessoa, do entender, do não querer levantar a confusão, do quase pedir desculpa sem ter que pedir desculpa. E já não estou nessa posição, já não estou. Construi um caminho, o Dino faz música de intervenção hoje em dia, fala de milhares de assuntos super importantes, tem levantado bandeiras, eu estou super orgulhosa dele porque acho que ele é o cruzamento perfeito entre a obra e o homem. Aquilo que tu vês de obra dele que impacta, que cativa, que fascina, é aquilo que tu vês dele como pessoa. E encontrou aqui um caminho duro, que também foi um caminho duro para ele, de eu quero falar sobre isto e eu tenho direito a falar sobre isto. E portanto, eu percebo o medo, não percebo a forma de comunicar e também percebo que o Dino esteja cansado e queira falar e queira dizer isto acontece e isto é um problema. Sim, há haver legitimação, há legitimação da raiva, da revolta do Dino e nós só podemos imaginar o que ele já experienciou enquanto pessoa negra em Portugal. Aquilo foi um momento que foi registado, mas é apenas um exemplo de muitos, que é até mais graves, bem mais graves, que ele viveu. Mas às vezes sim, eu sei que é muito politicamente incorreto isto que eu estou a dizer, mas o que é que leva aquele senhor? Como é que nós podemos mudar os taxistas, os senhores velhotes taxistas e não velhotes e a terem este comportamento quase... Porque nós não sabemos o que é que ele ia na cabeça do homem, não é? Nem o que é que ele disse antes, nem depois. Mas tu nunca sabes o que é que vai na cabeça das pessoas, não é? Eu acho que a lei existe exatamente por isso, que é, como tu não podes saber não só o que é que vai dentro da cabeça das pessoas, como a intenção das pessoas, tem de haver aqui um livro que dê regras de comportamento para conseguirmos todos coexistir de forma digna e pacífica. Digna, sobretudo, sim, pacífica. Dentro do possível. E o que eu acho é que há pouca punição neste tipo de casos. E agora vais dizer, ah, mas o senhor faz aquilo e devia ser punido. Não, mas se calhar devia-se investigar. E quando tu investigas, vais ter que questionar a pessoa, vais perceber a intenção da pessoa, vais abrir um inquérito, seja com isso, seja com comentários misógenos, seja com comentários de ódio, seja com o que for. Não pode ser inconsequente, é isso que queres dizer, não é? Não pode ser inconsequente. Porque ser inconsequente é permitir, é compactuar. Completamente. E não é só isso que é. Se não é por respeito, vai por medo. Não podes dizer isto porque sabes que se disseres isto, vais ser punido por isso, porque... Houve consequências, sabes? Não sei por acaso, mas duvido. E tu vais ler os comentários e os comentários são todos deprimentos. Por acaso não lias os comentários? Não leias. Não leias porque eu fiquei a dar voltas à casa às quatro da manhã. Não respondeste a nenhum? Não, não respondi a nenhum. Fiz aquilo que tive vontade de fazer, nós fomos para a voz, estava em televisão, estava em direto, sei que há muita gente a ver. E decidi falar sobre aquilo. E decidi falar sobre aquilo também porque... Nós temos um candidato, um concorrente no The Voice, que é da Tinha Cigana, e que nós temos frisado que que bom que é estares aqui, que bom que é estares aqui com a tua cultura, com a tua música, teres este espaço, e a verdade é que disfarça-se um bocadinho estas questões estruturais e sociais com o entretenimento e com a cultura. que é, és racista, mas estás a ouvir que zomba no carro. E se calhar estás o tempo inteiro a dizer, ah, um olho no burro, outro no cigano, e a ciganada, isto e aquilo, mas depois estás a ouvir nininho vas-maia e estás a partilhar no Instagram e estás não sei o quê. Portanto, isto continua a ser uma posição de privilégio, que é, eu não gosto de ti, mas eu vou tirar as partes que até gosto, que até te permito. Que é, faz aí coisas para me entreter. É, ainda é uma coisa de, tu tens quase o papel de me entreter a mim. Estás a perceber o que eu te estou a dizer? E eu aproveitei também para juntar esse assunto, que é, ouves a música, és fascinado pela cultura, respeita. Respeita a nível humano, respeita a nível social. Não tens o direito a ir beber só daquilo que te convém. E isto é uma responsabilidade de todos. E ouve lá, eu não vou aqui ser hipócrita de todos nós crescemos a ouvir coisas e ditados populares e expressões e coisas que tu hoje em dia olhas para trás e pensas, foda-se. Como é que isto se normalizou ao ponto de já nem questionas o que é que estás a dizer? Moldou-te de uma maneira que é difícil, é difícil depois de desconstruir isso. Claro, mas é difícil como é difícil uma data de coisas. E eu acho que tens é de te predispor a essa desconstrução. Mas se passa por humildade, perceber que estamos errados. Não, e é muito assustador tu pensares assim. Eu estava completamente errada em relação a isto. Nunca foste racista? Nunca. Nunca. Pá, se calhar fui em desconhecimento. Porque nós às vezes temos comportamentos que achamos que até estamos a fazer o bem e também é a nossa posição de privilégio a dar-nos aqui a achar que estamos acima e que temos o poder mais de salvar do que as outras pessoas. Entendes isto que eu te estou a dizer? E já fui acusada disso. A minha intenção nunca foi má, mas percebo que às vezes posso estar a querer ter propriedade para falar de um assunto que eu nunca vou ter propriedade para falar porque não é meu. A única coisa que me preocupa e que eu tento fazer é o meu papel enquanto cidadã e usar a minha plataforma para alertar o máximo de pessoas possível. mas racista não. Sim, pelo menos de forma consciente ou que hoje consigas reconhecer. Mas já fui, mas já fui machista. Eu já, eu já, eu ouvia coisas que crescia a acreditar. Que era normal. Olhar para as mulheres e aquela coisa do, ah, que era essa faixa de tua amiga, mas eu era muito mais amiga de rapazes a crescer porque era muito passada essa coisa de que as mulheres são meias cabras umas com as outras. E são, Carolina, e são. Não, 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 não. Não, há, bom, não vamos para este caminho, mas, mas, eu acredito que há diferenças, há diferenças de, podes, 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 eu sei que isto é muito delicado aquilo que eu vou dizer, mas há de facto diferenças e viva a diferença, atenção, e viva a diferença. Sim, sim, mas eu acho que há diferenças entre pessoas. Sim, 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 sim. E dentro dessas diferenças, e eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim, se não, se não íamos, não nos apaixonávamos, acho que aquilo que nos apaixona é, são sobretudo as diferenças. E não é só isso, tu já viste a cena incrível que é, vão haver mais não sei quantas pessoas depois de nós, já existiram não sei quantas pessoas antes de nós, e as tuas idiosincrasias e as tuas diferenças fazem com que tu sejas irrepetível. Exatamente. Nunca vai haver ninguém igual a ti. Sim, 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 com todos os meus defeitos, com todas as minhas, lá está, imperfeições, porque só éramos todos perfeitos e iguais, não é? E o que acontece, muitas vezes, e eu acho que esta foi a desconstrução mais importante da minha vida, a nível de pensamento, que é, tu muitas vezes, efetivamente, não estás a ser boa para uma mulher, ou estás a desconfiar da intenção, porque tu já cresces a acreditar nisso e o teu comportamento muda-se perante isso. É condicionado, é considerado o que tu achas que é. Ou seja, não é a constatação da verdade, tu é que já estás com o teu comportamento alterado, porque foi isso que tu ouviste. Nós crescemos a ouvir coisas dos homens com quem estão-se pelo estômago. Tu tens que saber cozinhar, tu tens que saber passar uma camisa a ferro. Eu tive a mãe de um namorado meu... Mas as mulheres, eu acho que as pessoas conquistam-se pelo estômago. Há pessoas que se conquistam pelo estômago. Olha, conquistei a minha pelo estômago. Mas é aquela coisa... Fiz um ganda frango com cerveja, e a partir daí, cacei a panamiana. Cacei a panamiana. O que é que tu cozinharias para o homem perfeito? O homem perfeito cozinhava para mim. Se quer que eu seja sincera, o homem perfeito cozinha para mim. Então, esta coisa da mulher ter essa posição do cuidado, do cuidado da casa, do cuidado do lar, e esta coisa, é isso então para mim. E eu sempre cresci a sentir-me autocedora nesse sentido, que é, a mulher tem de ser delicada. Essa coisa do, eu sou uma senhora. A mulher tem de ser delicada no trato. A mulher tem de ser delicada na fala. A mulher tem de ser delicada. A mulher tem de ser, ponto. O que ela quiser. E existe uma coisa de, fala muita... Olha o vocabulário, olha como se veste, olha o não sei o quê, olha o não sei o que mais. E isto é altamente limitativo. Eu tenho a certeza que se não nos dissessem desde miúdos que era suposto seres mais feminina, ou tu mais masculino, ou temos mais não sei o quê, minha mãe, coitadinha, pôs-me no balé porque dizia que eu tinha postura de Maria Rapaz. Andava a Maria Rapaz, vestia-me a Maria Rapaz e pensou, ai meu Deus, eu tenho que salvar esta criança. Vamos contrariar esta tendência. 15 dias depois a professora ligou a dizer, eu não consigo fazer nada com isto. Eu não consigo, eu não consigo. Mas olha, eu em parte concordo contigo, mas eu acho mesmo que as mulheres têm capacidades, têm poderes, vou dizer assim desta maneira, para não ser mal interpretado, têm poderes que nós não temos. Há características fisiológicas, anatómicas, cromossomáticas, eu não sei explicar, que são mais frequentes no género feminino, assim como no género masculino, outras coisas o são. Mas tu nunca assististe a uma geração a crescer, sem noções base do que é que deve encaixar em cada género. Só aí é que tu vais perceber se isso é verdade ou não. Eu acho mesmo. Imagina que tu crescias e não te diziam que era suposto de seres nada. Sim. E eras só livre. Nem falar de nada de maneira, nem... Eres só livre. Tu és naturalmente, eu não consigo explicar porque é que não tendo músicos na família, porque é que eu naturalmente vou gostar de fazer canções. Como tu se calhar não consegues explicar porque é que tu és um comunicador nato. Certo. Há coisas que tu, naturalmente, a tua vida vai-te conduzindo para os teus interesses, para quem tu és a falar, a comunicar, a vestir, a estar. E eu sinto que se não nos dissessem que é suposto de nada, só aí é que tu vais perceber. E atenção, que até podemos chegar à conclusão que tu tens razão. Que há efetivamente uma parte fisiológica, cromossomática que tem... Hormonal. Hormonal. A testosterona é tramada. Nós temos mais testosterona que vocês. Tu sabes. Vocês mulheres, não é? E a testosterona condiciona muito o comportamento, não é? E só aí já temos... Há uma diferença... Não quer dizer que não haja homens com um temperamento mais pacífico e mulheres com um temperamento mais agressivo, com diferenças de testosterona, mas só isso já condiciona. Sim, mas eu acho que a questão é mais profunda. É, tu vives dentro de um estereótipo. Eu e tu, cada um dentro do seu. Concordo. Eu tenho uma estrutura. Eu sou artista, tenho uma equipa, não é? E muitas vezes eu digo coisas que já estou a dizer com cuidado porque lá está ela, bem, acordou virada, está com o TPM, que está que não sei o quê, que está que não sei o que mais. Mas que um homem se disser exatamente a mesma coisa que eu é, é um visionário, sabes? Isto é que é mandar. Sim. Isto é que é não sei o quê. Tu vês programas de televisão em que está um homem a entrar a mandar aos gritos e dizer isto não é assim, isto está tudo mal feito, faz outra vez, não sei o quê. E está tudo certo que anda homem, alfa. É um alfa, chegou aqui, refez isto tudo e não sei o quê. Se uma mulher fizesse exatamente a mesma coisa, era mal vista. E atenção que eu não concordo nem com a mulher fazer nem com o homem fazer. Eu acho que mandar não é gritar e tudo o que promove. Mas também é verdade que é mais frequente os homens fazerem isso, naturalmente, do que as mulheres fazerem isso. Ou não concordas com isso? Acha que é tudo uma questão cultural? Não concordo com isso. Acho que mandar é sempre uma posição difícil por duas razões. Não, quando digo a forma de mandar, eu acho que as mulheres vocês mandam de outra maneira. Vocês. Eu sei que isto custa dizer. Custa-me dizer isto, mas vocês mulheres, enfim, não há aqui um fosso. Mas as mulheres normalmente têm outra forma de... não utilizam a testosterona agressividade para impor razão. Mas é por isso que nós depois temos medo de ser mais assertivas e de falar de certa maneira. Porque há isso. Há essa visão. Mas não me estou a dizer que é errado. Imagina. Depois que eu digo que normalmente quer dizer que é normal. Eu percebo que é normal não me é falar algo. Não, não é normal. Que cada pessoa é uma pessoa. Eu acho só isto. Ouve lá. Eu cresci dentro da minha indústria da qual eu faço parte. Eu cresci sempre com uma diferença entre homens e mulheres. Basta tu pensares assim. Eu anunciei hoje o Altice Arena e o Super Boca Arena. Sim. Parabéns. Obrigada. Vamos a isto. Estou muito contente. Muito ansiosa. Não vou mentir, mas estou muito contente. E eu sou a primeira mulher na pop da história da música portuguesa a fazer isto, acho eu. Tens a Ana Moura e a Marisa que fizeram. E não tens outra mulher a fazer. Porquê? Porque nós crescemos a ouvir coisas de diferença. Estou-te a falar de coisas de diferença. Ah, é mais para auditório. A mim nunca me contratam para fazer uma passagem de ano. Porque estão a achar, não sei, que eu vou pôr a malta a dormir antes da meia-noite. Não sei. Nunca pensei nisso, sabe? E é uma coisa de desconhecimento. As mulheres não faziam palcos principais dos festivais. Porque as mulheres não têm a capacidade de... Lá está. Porque os homens vão chegar e vão pôr toda a gente aos chaltes e vão e não sei o quê. E a mulher vai chegar com um vestido, com uma cauda muito grande, a dizer que, pronto, que vou falar com os pintinhos. Bem visto. Nunca tinha pensado nisso. Estás a perceber? E isso, automaticamente, isso faz com que tu cresças a acreditar nisso. Até seres capaz de partir essa parede. Sim, sim. Que é, ah, pronto, se calhar, pronto, eu não dou para isto. Talent shows. Ah, vota-se muito mais nos homens do que nas mulheres. Tu vais ver a quantidade de mulheres que ganham e de homens que ganham. E, efetivamente, isso existe. Mas também já existe. Tu ouves tanto isso. Sim, sim. É um comportamento condicionado pela opinião. Portanto, isso, e eu acho que nós estamos a caminhar cada vez mais, ouve lá, tu tens muitas mulheres, graças a Deus, agora a fazer música, muitas, e com notoriedade e a terem resultados e a cantarem em palcos principais de festivais, mas é uma coisa muito recente. Eu sou do tempo em que eu, quando lancei o meu segundo disco e fui fazer o palco secundário do Sudoeste, eu era a única mulher que ali estava. Eu era a única mulher de muitos cartazes, de muitos festivais. E depois o pior é que a Malta entrevista-te para falar disso como se isso fosse uma grande cena. Que é, como é que és a única mulher que está aqui? Como é que tu te sentes? E tu queres é normalizar isso. E tu sentes-te mal. Claro. Tu dizes, não acho normal, acho que somos muitas, temos muito talento. A coisa é que tu tens mulheres letristas e mulheres compositoras. É recente na história da música portuguesa. Isso não existia. Há poucas cantautoras, não é? Tu tinhas a mulher que era chamada para ser intérprete e para dar a cara. Só agora que tu começas a ter as fadistas a assinarem o seu reportório, a escreverem o seu reportório. A Amália é das melhores letristas da história da música portuguesa e nem disso se fala. Há muita gente que acha que a Amália não escrevia. Há muita gente que está a cantar fados da Amália e que está a ouvir fados da Amália e que não sabe o que foi ela a escrever. E até há muitas coisas que a Amália escreveu e não assinou para não ser mal interpretada. Portanto, isto é tudo muito recente. Estás a perceber? E eu tenho vindo a colher muitas coisas, por exemplo, a cena de eu não ter a estrutura física que tu estás habituada a ver uma mulher em televisão. Tu estás habituada a que a mulher que aparece em televisão tem de ser sexy e agradável para o homem. A mulher tem que ter sexo à pile, tem que vestir aquele vestido, tem que ter aquelas formas, porque se uma pessoa está a ver televisão, para desgraça já basta o mundo. Tem que ser agradável, tem que ser agradável à vista. Isto para desgraça já basta o mundo. Então, eu quero ver televisão, tu encanta-me, encanta-me pelo amor de Deus, tu apareces aqui e encanta-me e fascina-me e faz-me ter tesão por ti, que é uma coisa maravilhosa, que é estar a ver televisão e ficar... Isto não é uma coisa que é da minha responsabilidade? Está tudo maluco? Então, mas os meus colegas estão de casaco e de polo e de udi... Porquê é que eu tenho que estar com a abrinha à mostra? Porquê é que eu tenho que estar aqui? Ah, porque sabes como é que é? Não sei como é que é. Vou-te mesmo dizer, não só não sei como é que é, como ainda que me dês luzes do o que é que é, eu não quero saber. E nós temos de começar a mudar isso. A questão das tatuagens... Eu... Digo que levaste muita porrada. A malta... Ah, para quê? Parece que gosta de ficar feia, para que é que se está a pintar toda? É uma pena. Ela era tão bonita. É uma pena. Com uma cara tão bonita. É uma pena. Uma pena é recusar conhecimento. Uma pena é não inventar. Uma pena é não falar daquilo que interessa. Estás a perceber? E depois é outra coisa que é... Parece que eu chateava menos. Se fizesse só tutoriais de maquilhagem, outfits of the day, que não tenho nada contra. Se é isso que interessa às pessoas genuinamente, vão, sejam felizes. Agora, se não é isso que me interessa, eu tenho que me descaracterizar só para não levantar a poeira. Só para... E depois vêm com a conversa do... Eu pongo uma fotografia de biquíni. Pronto. Polémica logo. Depois há pessoas que dizem... Ah, eu admiro-te. Isto é um statement. E muitas vezes não é um statement. É tipo... Eu gosto deste biquíni. E vou dar um... Eu estou com a sentir gata. Tirei-me selfie e pus. Eu não estou aqui o tempo todo levantar bandeiras. Não aniquila a outra, não é? O facto de tu estás-te a cagar para não ser sexy na televisão, não significa que não queres ser sexy às vezes. Não. E não tem só a ver com isso que é. O que é que isso significa? Sim. O que é que isso significa? Eu vou-me interessar por uma pessoa, por aquilo que ela defende, por aquilo que ela lê, por aquilo que ela fala, pela forma como ela cheira. O que é que é ser sexy? É que isso também tem que ser desconstruído. Por isso é que andamos todas a pôr filtros no Instagram e todos a pôr filtros no Instagram e a editar fotografias porque há um conceito de ser e isso vai-nos rebentar com a cabeça toda. E então domi o das mais novas. Ouve-do, graças a Deus de ter crescido numa altura em que não havia nada disso. Não havia nada. Nada. Tu nem sabias o que isso era. Eu soube o que é que era um iluminador. Pai, há dois anos. Estás a brincar comigo? Não fazia puta ideia o que é que era. Não sabia. E andei toda esfarrapada e andava de skate e estava-me a burrifar e não sentia genuinamente tanto essa coisa do o que é que é o ser sexy, o isto e o aquilo. Eu há, desde o início deste ano, aboli os filtros do meu Instagram. Não há filtros. Não ponho stories com filtros, não faço nada com filtros. Porquê? Porque já estava a ficar refém daquilo. Já usavas? Usavas. Ponho stories com filtros. De repente saí ao filtro e eu... Ei, eu sou isto. Eu sou isto. E eu... E pá, como assim? Como é que esta é que é a minha cara? Espera aí. Vai, vai, vai. Volta para o filtro. E isto é horrível. Quer dizer, porque isto cria... Não é suposto. Nós parecermos todos bonecos. Não é suposto. É tal perfeição que falávamos há pouco. Nós não somos todos iguais. Não somos. E ainda... É nem a imperfeição que temos a nossa graça. E ainda bem. E existem olheiras e existem estrias e existe celulite e existe... Existem corpos diferentes, existem peitos diferentes, existe... Estás a perceber? E pronto. E a pornografia, a cultura, o entretenimento, em deusaram uma... Uma imagem feminina, um padrão, que eu sinto que está na altura de romper. E está na altura de romper a coisa do... Ah, é porque ela é insegura, ou é porque ela gosta de se pôr feia, porque não sei o que, não sei o que mais. Eu gosto boé de me grifar, eu acho-me bonita, eu gosto de tirar selfies, eu não estou nada numa coisa do... Isto é um statement porque eu estou-me a borrifar. Eu não me estou a borrifar, malta. Eu simplesmente, este é o meu estilo e isto é aquilo que eu gosto e isto tem que ser tão legítimo como tu gostares de lancholas e como tu gostares de fatos de treino e como tu gostares de fatos de banho. Tipo, é só essa coisa do... Ah, gosta de se pôr feia. Não, não gosto. Por acaso é uma coisa que eu não... Também vou-te dizer, eu tenho uma cena no meu trabalho que é, eu gosto de me dar ao direito de estar mesmo um borboto. Sabes? E aí é quase um statement, não é? Olha, hoje é mesmo dia... Mas é para mim. O que é? Chega de pestana colada, chega de base, lava a cara, até estou com borbulhas dos dias todos que tive horas maquilhada, tiro a peruca, estou com o meu cabelo todo espetado no ar e estou com aquele... Sabes aquela calça de fatos de treino que o elástico já não é firme sequer, que já tem borboto dentro da parte de fora, mas que são as mais confortáveis? Porque aquilo é uma calça que já tem intimidade contigo. Sim, sim, sim. Já passou por muito, já viu muita coisa, já conhece os cantos à casa. Eu gosto mesmo de estar com isso, com aquele saco de pão, calça de fatos de treino, meias por fora das calças e eu vou ao supermercado de chinelo com meia porque eu sinto que é um direito que eu tenho. Não, mas isso é um statement. Aí já é um statement. Quer sair da televisão e pensar, man, não vou, então eu tenho que ir comprar pão e vou assim comprar pão e... e a outra coisa que é, que haja alguém em casa, uma miúda doody, de calças largas, uma miúda que não seja magra e que olha para a televisão e pensa, também há lugar para mim. Sim. Sabes? Eu fiz o Dança com as Estrelas e o meu management todo achou que eu estava enlouquecida. E provavelmente tem razão. Atenção, eu não tiro razão a ninguém porque eu não danço nada e fui para lá dançar tangos e não sei o quê. Mas eu senti isto, é um desafio. Olha, olha, olha eu, a dançar aqui zomba, estás a perceber? Ah! A pessoa, a dançar aqui zombas e tangos e sei lá mais. E então isto correu mal ou correu bem? Epá, correu bem, correu tão mal, correu bem, deu a volta, sabes? Porquê? Mas eu lembro-me que eu inscrevi-me, aceitei-me, aceitei o desafio do Dança, fiz com o Renato que é um bailarino extraordinário e depois é assim, a primeira coisa que saiu desde que eu me inscrevi no Dança foi, coitado do Renato, vai ser prejudicado, não consegue fazer elevações, isto até o pode prejudicar fisicamente. Não, a malta toda tipo, que eu, não sei, ia esmagar o Renato, não sei, que eu ia correr contra o Renato, ia me atirar para cima do Renato e ia esmagar o Renato, que é outra coisa que eu fico chocada. Viste fazer mal fisicamente ao Renato. Viste fazer mal fisicamente ao Renato. E depois, eu fui fazer um concerto num auditório, para aí, dois dias depois da minha primeira gala e estava uma miúda, assim, bastante parecida comigo, até fisicamente e de cara e disse, Cardina, queria-te dizer isto, olha, eu inscrevi-me nas aulas de dança porque eu vi que não dança com as estrelas e então eu quis ir. E eu pensei, é exatamente por isto que eu faço isto também, que é, há um lugar para toda a gente, há um lugar para toda a gente a fazer tudo e, acima de tudo, há lugar para ser ridículo, sabes? Há lugar para tu teres uma carreira em que até estás fixe, em que te corre bem, em que tu já sabes o que é que és mais ou menos especial a fazer e mandares-te para uma zona em que tu não és bom e em que te estás humildemente a disponibilizar, a aprender, a errar e até a fazer uma figura ou duas. Estás a perceber? Vai acabar, isto tudo vai acabar. Nós vamos todos para outro sítio qualquer. Vamos, lamento informar, pessoas que não sabem, mas vamos todos morrer. Pá, ao menos que seja fixe estarmos aqui, não é? E não há nada melhor que dar ao ridículo. Já. Eu gosto, eu divirto-me, eu acho que lá está, para desgraças, para desgraças já me basta ao mundo. Eu acho que é importante, acho que é importante... É essa a vibe que eu disse que eu... Saí do pedestal. Eu curto a tua vibe, já te disse isto. Já me disseste. Eu curto essa vibe. Eu também curto a tua vibe. Eu curto muito a tua vibe. Muito a tua vibe. Olha, vamos ouvir aqui a vibe do nosso convidado musical, porque nós somos maluco, beleza, show. Vou já chamar o Tiago Jesus. Não temos público, mas vai ver calma. Tiago, vem para aí. Vem para aí, Tiago. Vocalista e compositor do projeto Javi Sol, grande nome, Javi Sol, música que nasceu nas ruas da Baixa de Lisboa, o palco que tu costumas... Ainda tocas nas ruas? Em que sítio? Onde eu gosto mais de tocar é no elevador de Santa Justa. Ok, é o spot. Acho que é o spot. Algum dia em particular? Tens assim dias específicos para ir lá? Não. Acho que é quando não está a chover, quando não estou muito rouco. E acho que é quando sinto que vai correr bem. Já agora, a título de curiosidade, membro do Coro dos Anjos, desde 2018, está aqui no currículo. Prepara-se para editar já no próximo ano o álbum de estreia de Javi Sol, bem como um EP em nome próprio, Tiago Jesus, vai-nos apresentar dois temas, Corda Bamba e Estou em Mim. Qual é que é o primeiro? Acho que é a Corda Bamba. Queres dizer alguma coisa sobre este tema? Não sei. Mas tem-se aqui a Carolina de Lande. É logo... Ah lá, está fixe. Eu vivi mesmo em frente ao elevador de Santa Justa. É sério? Durante um ano. Se calhar eu ouvi-te-me. Se calhar já acordaste ao som do Tiago. Se calhar já te acordei às vezes. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Será que isto está afinado? Desculpem lá, isto é pior. Agora é essa? Super normal. Super normal. A quem estás a pedir desculpa? Olha agora. E agradeço-te. Olha, já agora eu gostava de dizer que eu vi o Javi Sol no braço de prata e fiquei completamente abismado. Foi o Marco. O Marco é que... Mas quem está a falar? É o Marco. É o nosso realizador. Como é que é Marco? O Marco é que foi-me a sugestão do Marco e nós aceitamos. Sim, porque vi isto ao vivo e aproveito para dizer às pessoas que se tiverem a oportunidade de ver Javi Sol ao vivo, toda a banda é incrível e a energia deles e tudo e a poética tanto musical como nas letras são incríveis, portanto é ouvir, é ouvir para... Com este pump, com este pump, ó Tiago. É incrível. Agora aproveite este pump. Ok. Bora aí, Tiago. Força. Vamos lá. Desculpa, gente, senão está muito afinal. Vou dar isto. Caminho na corda há vários anos E finjo que me equilibro uma e outra vez E os olhos pesam Enquanto me esforço para não cair Só veço em eles que eu já não sinto a corda nos pés E ultimamente já só penso no tamanho da queda E passo o tempo e o momento é igual ao que passou E eu não vejo o fim Eu não vejo o fim Mas tenho medo de saltar Já não tenho vontade No caminho para me encontrar Acabei perdido Sozinho e sem sentido E ultimamente já nem a corda sinto nos pés Ultimamente já só penso no tamanho da queda E passo o tempo e o momento é igual ao que passou Eu não vejo o fim Mas já ponderam Eu estou Na corda vanda Neste mundo que não anda Não anda Nem deixa andar Eu E todos nós Descassos Olha mãe Sem mãos E sem pés Olha agora vou fazer Como tu costumas fazer O que é que te apetece dizer? Viravas a cadeira Viravas a cadeira Eu não quero ir por aí Eu não quero ir por aí É grande cena Parabéns Reação Carolina Grande cena Primeiro tu a falar Ninguém adivinha Grande transformação Abrir a boca E a tua voz É que eu pensei Senta-te aí Senta-te aí Pensei o microfone está longe Não mas tu conheces Depois percebeste-te o quê? Eu fiz aí Ok Incrível Incrível Letra Harmonia Entrega Interpretação Pá eu não sou ninguém Não estou aqui Não és ninguém Estou aqui Olha eu aqui A tua vida é avaliar pessoas também a cantar Olha agora Não é avaliar Não é avaliar Mas fogo Incrível Incrível mesmo Grande cena Letra inacreditável Obrigado Ainda vais voltar E vais voltar para o Estou em mim Estou em mim Estou em mim a escolhi Quer dizer Eu podia ter escolhido outra também Mas eu escolhi Estou em mim Porque eu achei que Ias-te identificar com a letra Ah foi? Achei que era uma coisa que Pá não sei A próxima Senti que era uma música que Ou gostava de te ouvir cantar Ou que eu até imagino Que poderias ter escrito Olha que fixe Que cena fixe Não tem muito a ver Mas em termos de letra Não sei Senti isso Senti essa vibe Fiz Tiago Então olha Maravilha Tiago Vamos esperar aqui Mais 20 minutinhos E vamos te ouvir No Estou em mim É incrível isto Não é? Falei com o Tiago O Teago é esta doçura Esta candura Não é? E depois é um Revela-se este animal Não é? Não acreditava Tocaste no Bota Nos Anjos Sim Fui lá ver o Marco Pombinho Sabes quem é o Marco Pombinho? Do 6 Onde estamos ao Bitego Vai para ali É dos Black Mambela É meu teclista também Vocês conhecem-se todos E é muito meu amigo E é um compositor inacreditável E um intérprete inacreditável E eu adoro ir lá Que daí é muito fixe Depois eles convidam-nos sempre para jantar E eles cozinham mesmo bem Lá está ela a comer Bom, malta Sigam aqui o Tiago Jesus Se quiserem saber mais sobre o Tiago Só o suspenso, é? É como ele se chama no Instagram? Gostava mesmo que fossem todos seguir e ouvir Ficava muito contente Eu vou seguir, vou seguir, Tiago Eu também Eu gostei muito Lá está a tua vibe Muito fixe, muito fixe Olha, temos perguntas para ti No nosso Patreon Ana, por favor Leis aí as perguntinhas Dos nossos patronos Vamos continuar a falar Olá Olá Estás-me a ver? Estou, agora sim Diz-me Olá Quais são as perguntas Dos nossos patronos? A gente só a ajeitaria mais O que é que é isto? Boa, boa t-shirt Quero reagir à minha t-shirt Muito bom O Diogo está por aí Olha lá para o Diogo Ah Espera, isto é uma surpresa Isto é uma surpresa Olha que fixe Eu não estava à espera Isto é genial Eu não estava à espera disto Deixa-me só Já vamos ao Patreon Deixa-me só dizer Eu perdi uma aposta Lembras-te? Nós tínhamos apostado Há uns meses Que até dia 31 de dezembro Se chegávamos aos 100 mil seguidores No Instagram Não chegamos E eu apostei contigo 7 cêntimos e um churrasco 7 cêntimos e eu dou O churrasco fica complicado Então decidi fazer estas camisolas Olha que fixe É para muito Não estava à espera disto Vou usar com muito carinho No dia de Natal Espero que sim E manda-me foto Deixa-me já agora Só agradecer A Ideias e Brindos E ao Sr. Vítor Que concretizou A minha ideia maluca Rapidamente E fez esta obra de arte Muito bom O Diogo tem uma para ele Com as carinhas dele Estas têm as minhas E a tua tem duas minhas E duas do Diogo Sim senhor Está perfeito Muito obrigado Agora vamos ao Patreon Muito obrigado Então perguntinhas do Patreon Para a nossa Carolina Hugo Moreira Boa noite Carolina Olá Carolina para ti qual é a música que não teve o sucesso que esperavas Obrigada Boa vamos já por aí Música que não teve o sucesso que eu esperava Há um projeto que eu fiz com o Jimmy Que é o Mercúrio Que eu sinto que não teve o palco que merecia E digo isto com humildade Não é Devia ter o Gandachons Não não é isso Mas sinto que Foi-se o primeiro projeto De pop com rap misturado Um EP inteiro Também foi lançado na altura da pandemia Em que havia muito pouco ou nenhum espaço Para outro assunto que não a pandemia Sim Mas é um projeto do qual dá-me orgulho muito Tanto da minha parte como da do Jimmy Acho que foi ali uma Um encontro mesmo bonito E pronto E não teve o sucesso que eu gostava E ao contrário Uma música que tu até não davas nada por ela E de repente Pum A vida toda A sério Sim Não percebeste que tinhas ali o ouro Logo Não porque olha Eu fiz o meu primeiro disco A música que funcionou Foi o Não é Verdade Que saiu há 10 anos E a canção não é minha Do João Só E depois de resto nada funcionou muito bem Mas aquilo também tudo estruturalmente Não estava a funcionar E depois fiz o segundo Que teve o Mountain Que tocou a agir E teve o Heaven Que também tocou Mas também não tocou assim Por aí além E então quando eu faço A vida toda Eu não estava sequer a pensar num disco E estava até a questionar-me Se iria continuar A cantar ou não Não posso Sim eu trabalhava num restaurante E estava a pensar Pronto Eu já Que servias à mesa Sim 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 E já Pensei Já tentei Já tenho dois discos Já Está na altura de repensar Um bocado a minha vida Se isto é feito E pensar Voltar para a faculdade Pensar o que é que eu ia fazer Com um plano B Até cheguei a criar um blog E pensei Se calhar Vou escrever Vou ser escritor Ou vou tentar fazer outra coisa Qualquer E entretanto Eu faço a vida toda Eu fiz alguns concertos Com o meu segundo disco Não muitos Mas fiz alguns E já tinha tido o Santiago E o Diogo Que é o pai dos meus filhos Estava com o Santiago em casa E fazia anos À meia-noite Eu não tinha tido tempo Nem tinha muito dinheiro Na altura Para lhe comprar nada de especial E então decidi fazer-lhe uma canção E no caminho do concerto para casa Fiz a vida toda Cheguei a casa E cantei-lhe À capela Disse Olha fiz uma canção Sobre a nossa história de amor Para te dar de presente Cantei E ele adorou a canção Ainda bem Porque eu também não tinha mais nenhum presente Já deve ser contada essa história Inúmeras vezes Eu estou a ouvi-la pela primeira vez Para acaso nem contei assim tantas tantas Às vezes conto mais nos concertos Pronto E o que aconteceu Foi que o Diogo Uma semana depois insistiu Para gravarmos em estúdio E eu disse Vamos gravar para quê? Ele disse Olha Nem que fique para os miúdos Sabes Para os nossos filhos Um dia mais tarde ouvirem E saberem que foram desejados E que foram sonhados E que houve uma história Que nos levou à construção Da nossa família Então nós gravámos a canção E eu na altura Como te disse Tinha criado um blog E fiz a canção Para o blog Porque o blog chamava-se a vida toda E o videoclip É o backstage Do photoshoot Para o meu blog Pus na internet Na altura Tinha O meu management Disse que não se identificava Com a canção E que portanto Não queria continuar A trabalhar comigo Mas pronto Toda a gente tem legitimidade Para se identificar mais Com umas coisas Do que outras A minha agência Disse que não vendia mais Conceitos meus Porque eu tinha engravidado Outra vez Eu engravidei do Benjamim Quando o Santiago Tinha 3, 4 meses Portanto eu não tinha agência Eu não tinha management Não tinha nada Pus a canção na rádio Pus a canção no Youtube No Youtube Nunca mais liguei nenhum Ainda está lá o videoclip Ainda está lá Nunca mais liguei nenhum A aquilo Porque também não queria Ficar com aquela sensação De desilusão Já estava preparada Para aquilo não funcionar Não tinha comunicação Não fui a rádio Não fui à televisão Não fui a lado nenhum E de repente O pai do Diogo Um dia chega a casa E diz-me que Eu estou em número 1 Da rádio comercial Porque a rádio comercial Tirou o áudio do Youtube E começou a passar a canção Porque a filha de um deles Ouviu a canção no Youtube E disse que custava muito E pronto E eles tomaram a decisão De começar a passar a canção E pronto 12 milhões de visualizações Depois 12 milhões de visualizações Depois E há outro que tem também Tipo 11 milhões Que é só com a letra Portanto isto somado Tem para aí 22 milhões É uma estupidez Isto é uma história incrível É Absolutamente incrível É É muito engraçado Porque eu Quando engravidei E lá está mais uma vez Uma construção social Toda a gente me fez acreditar Que eu tinha escolhido Abandonar a minha carreira Porque ah Teve de perceber também Tiveste grávida o ano passado Estás grávida este ano Também estás a abusar Ainda queres ser cantor E eu nunca vi ninguém Perguntar Ou a Giro Ou a Diogo Pissarra Ou aos meus amigos Quantos filhos é que eles têm Antes de nos contratarem Para o que é que seja E eu acho que a mulher Trabalhar durante a gravidez É uma escolha da mulher E eu sempre tive gravidez Ótimas graças a Deus E estava pronta para trabalhar Mas de facto Ninguém me contratava Ninguém me chamava E eu estou-te a dizer Isto não foi há muito tempo Isto foi em 2018 Sim isto foi ontem Isto foi ontem Portanto E eu já tinha desistido E é engraçado Que o amor É mesmo uma força poderosa Sabes Sim E eu fico muito contente Que esta tenha sido A canção de viragem Da minha vida E da minha carreira Porque Na verdade Eu estava a dizer coisas Às pessoas Que eu também precisava De acreditar nelas E é engraçado isto Porque De repente Quando tu falas Do motivo pelo qual Tu estás parada Que era a minha família Tu arrancas E arrancas a uma velocidade Que nunca tinhas tido É maravilhoso Não há É mesmo É maravilhoso É maravilhoso É mesmo E eu orgulho muito Eu aqui já estava grávida Do Benjamim Tinha o Benjamim na barriga E foi mesmo Foi Isto foi há Cinco anos Foi uma reviravolta Completamente Foi ontem Foi completamente Uau Vamos à próxima Pergunta do Do nosso patrono Ana Por favor É muito bonitinha É lindo É lindo A Célia Cristina Pergunta Adoro o trabalho Da Carolina Adoro como ela Defende as mulheres Como ela normaliza O sermos mais altas Mais baixas Mais magras Mais gordas E por aí adiante Beijinhos Bom Natal Para todos vocês É isto É o teu trabalho Paralelo Tu podias ser só Entre aspas Uma artista Uma cantora E atenção Acho que é legítimo Também Quem Sim Quem o faça Quem o faça Absolutamente Eu acho que nós Acima de tudo Temos de ver com a nossa verdade Esta é a minha Há pessoas que não gostam Tanto de comunicar Há pessoas que até Não têm tanta Apetidão Para se darem À morte Como tu disseste há bocado Eu costumo dizer uma frase Que eu tenho muito talento Para ser odiada Graças a Deus Porque eu acho que isso também É uma relação As passos que tu fazes Com o teu ego Eu acho que muitas vezes Nós somos ofendidos Com certas coisas Que nos dizem Não faltas de respeito Deliberadamente Mas o gostar mais Ou o gostar menos Porque é tudo ego Não é? Se calhar estão 50 pessoas A dizer bem Há uma que está a dizer mal E aquilo ferte o ego Eu já fiz as passos Com o meu ego há muito tempo E por isso E obrigado a Célia e Cristina Ferreira Bom Natal para ti também E fico muito contente Por ler as tuas palavras E espero inspirar-te De alguma forma Tu cantas o dom Enfim Tu cantas maravilhosamente bem Tu fazes coisas muito belas A palavra mesmo esta Enquanto compositor Enquanto autor E cantora Mas também articuliz muito bem Tu também tens o dom da palavra Sabes disso Obrigada E portanto manifestas muito bem Expressas muito bem as tuas ideias Isso obviamente também te ajuda Não é? Vamos a um momento Que não tem nada a ver Mas temos que o ter E com gosto Porque nós temos que apoiar Com muita força Quem nos apoia também Prozis Já ouvi-te falar da Prozis? Ui Eu queria ligação Espera aí Agora tenho que fazer uma ligação Eu não tinha pensado nisto Vai, vai, vai Mas vou Vou falar da Prozis Eu faço a distinção Entre Prozis e O CEO da Prozis Fazes a distinção Entre Prozis e Contras? Mas já lá vamos Então vamos falar da Prozis Depois vamos falar a seguir Da Prozis também Ou não Prozis Nosso apoio ao maluco Beleza Só agora que me caiu a ficha É neste momento Que a Carolina se levanta E vai-se embora Não recuso-me a estar aqui Se quiseres pode ir embora Sabes disso Não vou nada A Prozis é Patrocedora do maluco Beleza Muito obrigado à Prozis Por apoio ao maluco Beleza E a Ana tem coisas Para dizer sobre a Prozis Tenho imensa coisa Para dizer sobre a Prozis Hoje é livre Vou passar aqui A página Porque a Prozis tem de tudo A Prozis tem produtos alimentares A Prozis tem tecnologia A Prozis Diz Marco Os presentes Vamos ao guia presentes Porque há de tudo Há tecnologia Há para desporto Saúde Beleza Bem-estar E há aqui imensa coisa Podem utilizar o código UNAS10 Para 10% de desconto Prendas Natal Minha gente Que ainda não estejam feitas Olha meias Estavam a fazer falta Meias Meias Tens meias Tens toalhas Tens perfume Tens imensa coisa Mas tem meias Eu não sabia que eles tinham meias E é como nós dizemos sempre Neste momento Eu aposto que estão a inventar Outra tecnologia Outra barrita de cereais E proteína qualquer Que é incrível E maravilhosa Por isso Passem aqui no site da Prozis Olha estamos de vez em quando De vez em quando vais abaixo Eu não estou a perceber Muito obrigado a Prozis Pelo apoio ao maluco Beleza Olha aquilo dá jeito Remover rolo Adesivo Tira pelos E o aparador da linha de biquinho E o aparador da linha de biquinho Pode servir para outras coisas Para aparar Será que é o mesmo Que dá para aparar as coisas As patilhas Deve ser Deve ser não é? Deve ser o mesmo produto Não me parece que vais Pôr o aparador na patilha Ele diga Não desculpe lá Não foi para isto que me chamaram Chamaram-me para a linha de biquinho E é para lá que eu vou É para lá que eu trabalho Muito obrigado a Prozis Pelo apoio ao maluco Beleza Usem o cupão nas 10 Para toda e qualquer compra Na Prozis Muito obrigado E então Incomodou-te? Claro Olha não me incomodou Porque acima de tudo Eu acho que Nós temos de saber respeitar Os posicionamentos diferentes Das pessoas E atenção que Tens um programa Que eu adoro E que ainda no outro Estava a rever Aqui a participação Do Dino E acho que é muito importante Haver um espaço assim De fala Tão livre E tão aberta E acho fixe Todas estas tuas iniciativas E queres conhecer o outro Genuinamente Muitas vezes nós fazemos As entrevistas E sentimos que as pessoas Estão só a cumprir protocolo E que estão meio a borrifar Para nós E tu dás mesmo importância Ao outro E eu acho que isso tem que ser A maior característica De um comunicador E de um entrevistador É ser generoso Eu acho que és muito generoso E um grande comunicador E apoio o teu programa E acho que lá está Há aqui a linha Entre o representante da marca E agora toda uma estrutura Tem de sofrer Porque o representante da marca Efetivamente foi uma besta Na minha opinião É discutível Pronto Eu escolho Não me associar Porque efetivamente Não me identifico E principalmente o assunto que é Não me identifico minimamente E há uma escolha minha Tu tens a tua escolha Indiscutivelmente E isto meu amigo É o exercício da nossa liberdade E é isto que tem De prevalecer E não me respeito Está mesmo por isso E está tudo bem E está tudo bem Está tudo bem Vamos Já agora no Youtube Como é que estão as coisas no Youtube Há perguntinhas no Youtube Como é que o malta está a reagir Já nos insultaram muito Já insultaram muito a Carolina De certeza Olha já li Já leste a sério A sério Pai tu consegues ler Ler Já tens um Carolina igual a ódio Mano Estás a ver Quando tu és exatamente o contrário Tu não sentes Sentes-te muitas vezes injustiçada A pessoa que escreveu Não é Estás a perceber É que aí é que está Exato Injustiçada Mas boleia só com o Carlão Quem me dera Espera aí Mais o quê? Eu não estou a encontrar Não gosto Porque rainha do cringe Sou sim senhor Rainha Tu próprio disseste Assumiste que o ridículo é contigo Eu sou mesmo a rainha do cringe Amor Eu sou mesmo a rainha do cringe Eu tenho noção Tu foste Olha eu já tinha uma ideia Obviamente da Carolina Eu acho que foi A primeira vez que eu tive Mais tempo assim contigo A interagir Foi num conteúdo que fizemos Para o Youtube Sobre o golfe E tu foste lá participar Nessa E tu foste justamente Com a atitude Que eu acho A mais fixe E a apropriada Que é Sem medo do ridículo A brincar com a situação Também não tinha grande hipótese Tu viste eu jogar golfe Sim Jogas muito mal golfe Eu jogo muito mal golfe Eu acho que é a coisa Que eu já fiz Que faço pior É sério Juro-te Eu saí de lá a pensar Meu Deus do céu Eu nunca na minha vida Conseguir Aquilo parece difícil E é mais difícil Do que parece Não, não, não É surrealmente difícil E tu foste com a atitude Super Super Lá está A abraçar o cringe Aquilo que me safou Foi que a malta Curtiu tanto a minha roupa Que é acima E Billie Eilish Que as perguntas Que me fizeram Foi tudo De onde é que é a tua roupa Eu pensei Graças a Deus Que ninguém está a reparar Que eu sou uma noda A jogar golfe Foi um episódio Muito divertido Já agora Pesquisem no YouTube O episódio 7 Desta série Mas a torre estava a melhorar A torre está A torre está É a Tiger Woods Torres Woods Tu praticaste algum desporto Na tua infância Adolescência Nunca foste dada a desporto Não Não sou Mesmo Não tenho muita apetidão Na verdade Gosto de kickbox Foi assim a única coisa Que eu fiz mais seguidinha Gosto muito de yoga Não sei se isso é considerado Estás numa fase de yoga Estou numa fase de yoga Nunca pensei dizer isto Na minha vida Estou numa fase de yoga Tenho uma Instrutora inacreditável Que é a Cláudia Sousa Santos Quem quiser ir ver Vai mudar a vossa vida Como é que é a corrente de yoga que fazes? Que há correntes de yoga Não sabes É difícil É a chamada corrente difícil Eu faço a corrente Cláudia Ok É completamente Ela Tenho Duas vezes por semana com ela Duas horas Em que eu ponho o telefone Duas horas? Telefone em modo voo Absolutamente conectada com ela Desconectada do mundo E tem sido Tem feito uma diferença Há quanto tempo é que fazes? Há Mês e qualquer coisa E já sentes diferenças? Muitas Principalmente na cabeça Sentes Ok Tudo Só tu definidos na tua vida Que tens quatro horas por semana Que são para ti Para estares absolutamente conectada Com outra pessoa Para ires a lugares de vulnerabilidade Para te predispores a A posições O yoga tem uma coisa Que para mim me faz toda a diferença Que é No início a Cláudia diz-me sempre Pensa no propósito da tua prática de hoje Eu penso num propósito Querer ser melhor Querer ser mais generosa Querer ter mais tempo de qualidade Com os meus filhos Seja o que for E sempre que nós estamos a fazer uma posição difícil Que eu estou a ter dificuldade Ela diz-me Lembra-te do propósito da tua prática Ok E isso para mim faz-me sentido Porque a coisa de estar a agachar Por estar a agachar É até só o que eu respeito Eu quando vejo malta a correr à chuva Penso Eu devia parar e dar uma medalha a esta pessoa E dizer Você é inacreditável Toma uma medalha Porque está a correr sem propósito Toma uma medalha Não está um cão atrás de si Ninguém tem uma arma apontada às suas costas E você está Voluntariamente a correr Com aquela pulseirinha Que mede os batimentos cardíacos E a ser uma pessoa incrível Eu não corria por nada deste mundo Portanto tu tens de ter um propósito Tenho de ter um propósito E isso ajuda-te A pensares portanto em algo Que tu gostarias de concretizar E a quase E a prática É tu associares o esforço físico E o desconforto de uma posição nova A um desconforto emocional Isso para mim ajuda-me Porque na verdade é muito parecido Eu acho que estou a aprender também A olhar para o meu bem-estar físico A nível mesmo de movimento E sentes-te mais ágil Mais... Sim, mais ágil Mais elástica Mais fixe Na verdade A nível global E acho que também tem muito a ver Com a pessoa com quem eu estou a fazer Porque é mesmo inacreditável E esquece O Dino todos os dias Ela é minha amiga há muitos anos Conhece-me desde os meus 14 anos Aliás eu fui cantar a um evento Que ela estava a organizar no Casino Estoril E tive de pedir autorização escrita aos meus pais Porque era menor E não podia entrar no Casino E ela fala muitas vezes disso É a minha amiga É amiga do Dino É a nossa amiga há muitos anos E é efetivamente... E instrutora de yoga há muito tempo? Por acaso não sei Há três anos Há uma série Não faço assim Bom, é por falar em concertos Estamos quase a acabar aqui O nosso maluco Beleza Sem antes falarmos um pouco mais do Altice Anunciado Há bocadinho O que é que vai acontecer? Olha, o que é que vai acontecer? O que é que podes já dizer? Vou ter convidados Não podes dizer ainda de quem, não é? O Dino O Dino O Agir Para já vou ter o Carlão Ok, claro Porque nem sei se posso estar a anunciar isto assim Posso? Então já está Já foi Já foi Já foi para o universo Já foi Vou ter o Carlão comigo Faz todo o sentido Temos esta canção nova E deixa-me aproveitar para agradecer aqui publicamente ao Carlão Porque muitas vezes fazer um dueto não significa que a pessoa que tu convidas Tenha a mesma entrega à canção que tu tens Que também é legítimo E que vá à rádio de manhãzinha Que acorda às não sei quantas da manhã Que bloqueie datas na agenda para vir cantar contigo Que se pré-disponha a andar numa moto com um macacão de ganga Eu estava mesmo na moto Aquilo não foi em cima de um trolleyzinho Não? Foi, mas aquela coisa Ah, ok Meio gangsta E ele foi impecável Foi para o Porto gravar o videoclipe Na véspera do espetáculo de dança das filhas dele Uau E tem sido de uma entrega De uma generosidade comigo E mesmo a forma como fala de mim Que eu às vezes até fico Sabes? Meio Ai o Carlão Ele está a dizer coisas bonitas sobre mim Apetece-me filmar e mandar para a minha mãe E tem sido mesmo muito generoso E vem fazer estas duas datas comigo E eu estou muito, muito contente Também já fez o que Lizio diz No início deste ano E é isto, olha Vai ser uma consagração Daquilo que tem sido muitos anos de trabalho Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um espetáculo a esta escala E portanto a nível de cenário De reportório De construção de espetáculo Vai ser um desafio E pronto E é pop a entrar nas grandes salas deste país finalmente Pela mão de uma mulher E espero que isto seja abrir a porta para virem mais e mais e mais e mais e mais E não é fixo os teus colegas a mandarem próprios Estás a ver o Dino, o Fernando Daniel, a Raquel Tavares, o João Só, o Diogo Pissar E se descermos são capazes de vir mais colegas teus Não é incrível Estás muito bonita neste teu cartaz Foi o Marta também que fez o cartaz e tirou as fotografias A mesma pessoa que realizou os videoclipes E é isto E é mesmo fixe ver que os meus colegas Também o Pedro, a Rádio Comercial A apoiar o MEO Que eu sou embaixadora do MEO há três anos E também são incansáveis comigo A apoiar-me nos meus projetos Tanto no Mulher Como no Altice Como nos Coliseus E... Tens medo que não encha? Claro É o maior medo, não é? Eu ontem disse assim Ao meu manager Olha, podemos já pensar numa desculpa Com uma antecedência Caso tenhamos de cancelar Tipo, vamos dizer o quê? Que eu parti um pé E ele, pá, recuso-me Recuso-me a entrar nessa conversa E fico sempre muito apavorada Para abrir bilheteira Mas eu acho que esta é a parte mais difícil Da nossa profissão É que tu nunca estás confortável Eu nunca vou entrar para o palco A pensar que vou fazer asneira Nunca não vou entrar para o palco A tremer-me toda E é isso É pá, mas tu tens tantos sucessos Tu és daquelas Infelizmente muitos artistas portugueses Às vezes tu nem sequer tens de cantar Porque o público sabe As tuas letras traz para a frente Tu só tens de dizer É a primeira nota da música E tu só tens de pôr-se o microfone Que eles cantam por ti Isso não é maravilhoso Deve ser a melhor sensação do mundo É teres uma plateia de milhares de pessoas A cantarem as tuas músicas É inacreditável É mesmo É inacreditável E eu sou relembrada Eu hoje passei o dia inteiro a dizer Eu tenho muita sorte Tenho mesmo muita sorte E sou constantemente relembrada disso Do tenho muita sorte E isso tem sempre de prevalecer Eu faço aquilo que gosto Faço não só para mim Mas para outros artistas A possibilidade de poder compor De poder escrever para outras pessoas Para fadistas Para artistas pop Para escrever em línguas diferentes Eu imagina Eu não consigo dizer Eu vou trabalhar Claro que há dias que te custa mais Há dias que eu estou cansada Vou fazer um concerto E estou de rastros Dormi mal Tenho estado a trabalhar muito Ou a televisão Que é muito exigente Fazes muitas horas E tu sabes melhor que ninguém E é muito exigente Mas Eu não sei que raio de coisa É que eu fiz Para merecer Ir trabalhar e ser isto Você acredita-te no karma? Acreditas no karma? Que foste uma boa pessoa Noutra vida? Será? Olha, eu acredito Eu durmo muito descansada E espero ser assim Até ao fim dos meus dias Com a certeza De que eu nunca fiz nada Com maldade Nem para prejudicar ninguém E também se deve muito A educação que eu tenho Aos pais incríveis que tenho A minha família Aos amigos que tenho vindo a escolher E que me têm vindo a escolher Que são inacreditáveis Aos meus colegas E também é esta coisa De ter criado a minha família E ter criado a minha bolha Eu acho que isso te ajuda muito Pilar A seres relembrado Sem dúvida De Eu costumo dizer isto sempre Quando eu comecei a cantar Eu tinha uma razão Para sair de casa E agora tenho uma razão Para voltar E isso é muito importante É ainda mais importante É Tu souberas onde é que estás E se tiveres noção Da sorte que tens No lugar onde tu moras Do amor que tu geras Do amor que tu recebes Das pessoas que estão contigo Tu vais preparado para o mundo Acho que o amor É a maior preparação Que tu podes ter para o mundo Falou Carolina A pessoa que é só ódio Atenção Não se esqueçam disso Alguém escreveu no YouTube Olha mas houve tanta gente A dizer coisas bonitas E a dizerem coisas fixas E vamos dar protagonismo A essas pessoas Porque obrigada Por estarem a ver Obrigada por virem comentar E por mandarem beijinhos E coisas Sardas muito fofas Muito obrigada Eu tinha muita vergonha Das minhas sardas Quando era mais nova Não és mais para isto Agora vais ver É o protagonismo Que vamos dar ao Tiago Mais uma vez Tiago Vem cá outra vez Vamos lá então fechar Eu quero ouvir a canção Estou muito curioso Muito curioso Vamos fechar Muito bem com o Tiago Mais uma vez Do projeto Já vi sol Estou em mim Música que tu Fizeste questão de trazer Por causa da Carolina Sim Quando eu soube Que era a Carolina Que vinha Eu pensei Eu gostava de levar Alguma música Que de certa forma Não tivesse só a ver comigo Mas que pudesse ter Minimamente a ver contigo E pronto Como tu disseste Não queres ser associada À menina das baladas Não é? E eu acho que Não tem só a ver Com as baladas Mas tem a ver Com aquilo que se diz Não é? Tipo O que está numa balada Pode estar Num grande heavy metal Desde que Pronto A gente saiba O que é que estamos a dizer Então eu acho que O que eu quis dizer com isso Foi Que eu acho que vais identificar Com a letra da música Foi Vamos deixar a música falar Muito obrigado mais uma vez Carolina Obrigada Foi um gosto Muito grande Um prazer Muito grande ter-te aqui Foi um prazer muito grande Foi muito fixe mesmo E agora é contigo Tiago Bora Espero que não seja só Fogo de Vista Se o céu caísse eu acho Que eu tentava agarrar Caiu-me o chão E mesmo assim Continuei a caminhar A chuva é prova Que Deus Também chora E a tempestade Que guarda rancor E que castigo Devo eu Cumprir agora Eu que já 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 fui nada Canção inacabada Eu já Fui estrada Para nenhum lugar Já fui pouco Eu Cantei Roco Fiz por mudar E agora sou A fonte Sou a ponte Sou o monte No teu horizonte Eu estou em mim Se o céu caísse eu não Ficava muito admirado Caiu-me o carmo E a trindade Muito bom Obrigado Muito bom Obrigado Muito bom Obrigado 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 Obrigado